Fala pessoal do YouTube, seja bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com FactoryTown. Agora eu já posso fazer o upgrade aqui da nossa base para level 8. Vamos fazer já de cara para não ficar perdendo tempo. Aumenta o número de casa mais 10 e aí vai dar bastante população. Vou já preparar aqui a parte onde eu vou construir. São 5 para cá e 4 para cá, então vou fazer 2 assim. Deixa eu copiar aqui. 2, 3, 1, 2, 3. E aí vão ser 10 casas. Vou botar uma envergadinha aqui no terreno. A câmera quer dizer. Vou fazer aqui mais 10 casas e já colocar elas no máximo o mais rápido possível. Com mais população disponível, melhor. Que a gente não fica travado. Eu vou fazer o vídeo sobre mana. Eu só não tive tempo, mas eu vou fazer ainda o vídeo só explicando a parte da mana no jogo. Como eu não tive tempo, eu não posso parar a série só por causa disso, né? Então eu vou ir fazendo aqui e aí qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários ou então aguardem o vídeo. Vou fazer aqui mais umas casinhas. Aí, o máximo de casa. Agora vamos tirar o nível aqui o máximo que der. Eu preciso voltar a produzir placa. Prego, né? Parafuso. Voltar a produzir prego. Isso não vai parar a minha... Minha produção de tábua reforçada. Isso aqui também vai ser bom que vai aumentar. Aí, tá vendo? Já acabou as tábuas reforçadas. Vai aumentar a minha produtividade bastante mais casas, tá? Porque agora a entrega vai ocorrer... Se tiver alguma sobra, né? Vai ocorrer nas casas de cima a entrega também, ó. O dinheiro não para de entrar agora. Que beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que já parou, inclusive, a produção. É, sobrou sete tábuas. Eu preciso voltar a entregar prego aqui. O problema é que isso aqui tá muito ruim. Essa parte aqui tá muito ruim. Essa parte aqui também, ó. Tá tudo muito ruim aqui. Como é que tá aqui? E aqui tem bastante placa. Eu preciso de mais local para a produção de prego. Seria aqui, onde eu tô armazenando prego. Como é que tá aqui o ferro? Ainda tem bastante ferro aqui para pegar. E aqui tem bastante ferro também. Eu acho que eu vou... Aumentar minha produção... De prego por aqui, ó. Porque aqui tem carvão. Aqui tem ferro. Eu não vou conseguir construir outra mina. No momento. Não tem como construir outra mina. Porque eu tô sem tábua. Deixa eu ver que eu posso aprontar aqui. E aí a gente já vai mexer também com a parte da... Fazer aqui os itens mágicos. Ah, tá. Eu comentei no episódio passado que... Pra fazer moeda roxa precisa de mana, tá? Mas eu esqueci de falar que... Você vendendo os tubos de mana... Você consegue dois, duas moedas. Ou então na cozinha tá fazendo os bolos especiais ou a torta. Deixa eu ver aqui, ó. A receita. Aqui, ó. A torta. Tá vendo aqui, ó. Da torta pra baixo aqui, ó. Quer dizer... A torta e esses dois bolos aqui, ó. Eles dão moeda roxa. Tá? Depois eu vou desenvolver um layout. Pra produção direto dessa torta gourmet aqui. Ó, desse bolo gourmet. Ou então desse bolo... Do bolo normal, né? Que é mais fácil de produzir, né? Tem menos ingredientes aí. Básicos. É que esse aqui é confeitado, né? Aí ele dá mais oito de... Mas de qualquer maneira eu preciso de um bolo desse aqui. Aí eu já não acho que vale muito a pena fazer o tart, não. Acho que é melhor fazer só o bolo mesmo. Aí depois a gente vai desenvolver um layout aí pra fazer o bolo. Porque se for ver bem entre a torta e o bolo aqui, ó. Só muda o ingrediente. Tá? Então dá pra fazer um layout aí que vai produzir os dois direto. Tá? Só que são quatro moedas a menos na torta, né? Porque a única diferença aqui é a maçã. Tá? E vai ovo aqui. Porque a maçã você consegue produzir direto da árvore. Tá? E o ovo não tem jeito. Você precisa do... Do pasto. Então depois vamos ver isso aí. É... Pra começar... A produzir algumas moedas. Tá roxo pra gente já fazer as pesquisas. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a vender uns canos. Vou colocar aqui produtos... Aí, caramba. Não tem uma... Não tem jeito. Tem que fazer prego. Tem o prego aqui, não tem? Acho que eu tenho um pouco de prego aqui. Aqui, ó. Aqui eu tô produzindo prego aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar pra lá fácil. Esse prego tem que entrar aqui, ó. Nessa oficina. Vou fazer o seguinte. Eu vou subir... Vou subir aqui, mas... Vou virar aqui. Um, dois, três... Um, dois, três... Aqui eu consigo passar por cima. Não, não consigo ainda. Aí. Vou pegar o prego daqui, ó. Porque aqui tá parada a produção. Aqui só produz... Quando eu gasto as esteiras. Então eu vou pegar daqui, ó. Vou pegar daqui direto. Vamos ver se eu consigo puxar daqui. Peraí. Certinho. Deve ser o contrário. Aqui. Acá. E pra lá. Vou colocar o agarrador aqui. Aí aqui tem 200 pregos. Preciso desses pregos aqui. E... E ali a produção de prego vai continuar, né? E aqui eu produzo barra e prego. Só que... Enquanto estiver produzindo prego... Acho que eu não vou conseguir produzir as barras. Tem bastante ferro aqui pra pegar nessa área. Preciso que entregue mais ferro aqui. Tá muito devagar. Tá muito lento isso aqui. Eu vou ter que colocar... Pior que eu não tenho nem como construir um... Não tenho nem como construir uma broca. Porque ela precisa de engrenagem e... Eu vou fazer aqui com... Com pessoas mesmo. Deixa eu ver aqui. Só que eu consigo... Deixar assim. Que assim eu tenho mais área de... Cobertura. Vou colocar dois aqui. E dois aqui. Deixa eu ver. Esse aqui ficou meio enrolado, né? Tá bom assim. Tá ótimo. Aí. Agora consegue produzir as placas e consegue produzir o prego sem parar. Preciso de prego lá. Preciso voltar essa produção aqui de... De placa. Preciso armazenar. Aí dá pra upar agora as casas de novo. Sempre upar as casas primeiro. Pra não faltar a população. Deixar a casa. Acho que faltam só mais duas. Aqui e... Deixar aqui. Ok. Enquanto vai produzindo placa reforçada. O que que eu vou fazer? Eu vou virar isso aqui. Pra baixo. Pra entregar aqui embaixo. Porém eu vou pôr um... Um impulsor. Pra sempre armazenar. Então sempre vai armazenar. Quando tiver 200 aqui dentro. Ele vai passar a entregar aqui no encantador. Tá? E agora vamos a parte... Mais importante aí, né? Que é a produção de mana. O que que a gente precisa pra... É... Começar a encantar isso aqui com o poder de mana? A gente precisa primeiramente... Dessa construção aqui. Fora tudo que a gente já tem, né? O transmissor de mana. Tá? Com o transmissor de mana... Pera aí. Eu falei que ia... Tem que levar a produção excedente aqui pra lá, né? Ah tá. É verdade. Eu ia construir primeiro aqui. Depois de 40 tábuas. Tem que esperar um pouquinho. Eu primeiro quero fazer o local de entrega aí das... 37... 38... 39... 40. Beleza. Quero primeiro fazer o local de entrega. Dos produtos especiais. Vou entregar aqui mesmo. Entregar aqui. E aí como é que eu vou fazer essa entrega? Vai sair daqui. Direto pra lá. Tá? Agora eu não sei. Eu acho que o melhor caminho é a linha reta, né? Só que... Deixa eu ver. É, por aqui ficou complicado de passar. Por aqui por cima... Eu acho que eu vou passar... Será que dá pra passar aqui por baixo? Não dá por causa do trigo, né? Tá, vou passar por ali pelo lado mesmo. Só pra gente começar a produzir moeda roxa. E iniciar as pesquisas. Aí, pronto. Tá construída aqui a área. Agora a gente pode voltar lá pro... Agora é só quando começar a chegar o poder de mana aqui... Que a gente começa a produzir o cetro também. E... Fabricar... Ah não. É... Cano, né? Fora isso, o cano também tem que chegar por ali. Deixa eu ver um local aqui onde eu posso tirar esse cano. Eu vou tirar do excesso de produção daqui. Então... Eu vou puxar... Uma esteira aqui por baixo. Pra cá e pra cá. Então, toda vez que aqui tiver o excedente... Ele... Aqui tem 200, vai ter sempre armazenado aqui. E o excedente daqui... Vou puxar com o agarrador pra cá. E eu vou colocar um impulsor pra cá. Pra que tenha uma verificação aí se tá... Se tá guardado o suficiente mesmo de... Eu quero ter sempre 200 cano de mana guardado, tá? Por isso que eu vou deixar esse celeiro aqui. Então, mesmo que eu comece a usar e que saia cano de mana por aqui... Tá? Ele vai mandar pra dentro do celeiro se tiver espaço e vai parar a produção lá. Então, agora eu vou começar a produzir moeda roxa. Tá? Com a moeda roxa, as pesquisas aqui vão iniciar. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. É... Eu não tenho tanta necessidade assim da logística... Logística avançada no momento. Então, eu vou tirar a logística avançada. Pra pesquisar logo a parte elemental. A extração elemental. Vou tirar aqui a logística avançada e deixo pra depois. Não tem tanta necessidade no jogo, não. É... É... Deixa eu ver aqui. O que que falta? Falta cano. Pra aqui produzir cano... Aqui tem que tá cheio. Pra isso aqui tá cheio, tem que ter... Ah, tem prego aqui, ó. Aí, pronto. Voltou a produção. Ótimo. Aí, tô armazenando tábuas. Ok, produzindo aqui. Já, já, quando eu encher aqui com 200 tábuas, vai começar a produção de... É... De lanterna. Tá? Ok, beleza. Voltando lá pra cima. Agora, estamos produzindo moeda roxa e fazendo pesquisa. Voltando lá pra cima. Pra iniciar, você precisa de um transmissor de mana. Tá? Cadê? Aqui é o transmissor de mana. Vou construir ele... Pode ser aqui. Tá? O que que um transmissor de mana precisa? Ele precisa dos cristais de mana. Tá? Sejam eles elementais ou não. Tá? No caso aqui, a gente vai usar o branco, que é o cristal normal de mana. Pra isso aqui tem que ter uma esteira carregando o cristal pra ele. Pra cá. E aqui eu vou colocar um divisor. Pra produção não parar. Quando você faz isso aqui, ele começa a carregar. E aí, na hora que você vai colocar aqui os tubos, ó. Tubo de mana. Aparece essa tela aqui, ó. Essa tela aqui é a tela onde você vai passar a tubulação de mana. Onde é que essa tubulação de mana precisa chegar? Ela precisa chegar até o encantador. Então você tem que puxar a tubulação de mana daqui até o encantador. Certo? Só que... Olha lá, tá vendo? Começou a vir a mana. Olha como é que fica na tela. Olha lá, ó. Isso aqui você pode tirar, tá? Se você quiser, você pode tirar essa animação aqui nas opções. Pode ver que é bem alto, ó. Olha lá, ó. Tá? Agora aqui já começou a encher com o poder de mana. Só que... Eu preciso retirar esses cristais. Tá? Eles tão... É... Eles tão carregando. Porém, ele não tá descarregando. O cristal tá carregando. Só que você sempre tem que dar uma volta pro cano. Tá? É o mesmo esquema do One. Tá vendo aqui, ó. Ele descarrega o cristal. O cristal tá descarregado. Só que ele não tem pra onde sair. Então o que você precisa fazer? Você precisa de um receptor de mana. Tá? Pra retirar esses cristais do local. Então você precisa do transmissor pra transmitir os cristais. Tá? E você precisa do receptor. Pra receber esses cristais de volta. Tá? Não precisa ser usado, tá? Ele recebe o cristal também sem estar usado. Olha lá. Vou construir aqui, ó. Eu acho que só de estar do lado ele já tá puxando. Mas vamos dar uma verificada aqui. Não, não tá. Aí você põe um caninho aqui, ó. Olha lá. E aí começou a carregar com o poder de mana a estrutura. Olha lá. Começou a fabricar as lanternas, ó. E agora vai ficar fabricando enquanto tiver espaço de saída. Porém aqui vai encher também. Olha lá. Tá enchendo já, ó. Os cristais de mana esgotados. Aí que entra agora o outro edifício que libera junto, que é o carregador. Tá? Eu vou pôr ele aqui e vou virar ele pra cima. Tá? E vou pôr aqui na frente do carregador um buffer aqui. Vou colocar um... Deixa eu ver. Cadê? Aqui. O silo. Oh, tô viajando. Vou colocar um silo aqui. Então agora eu vou pôr uma passadeira pra cá e uma pra cá. Só faltou isso aqui, tá? Por que não tá liberando? Eu não pus o cano? Acho que eu não pus o cano até o local certo, né? Ah, tá. Pautou o do carregador pra cá. Desculpa. Aqui, ó. Aí. Pronto. Não é disso aqui, não. Tá lá. Ele vai carregando e vai mandando pro silo. E o silo vai mandar de volta aqui pra esteira aqui normal. Então o que você pode fazer? Você pode, por exemplo... Por que parou a produção aqui? Não, não parou. Só tá lento. Ah, tá. É que eu tô produzindo o tijolo de mana de volta. Então o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu colocar um divisor, eu posso tirar toda essa daqui, ó. E passar essa produção aqui pra voltar por aqui, ó. Tá? Então aqui só vai entrar o cristal de mana depois de utilizar. Tá vendo, ó? O poder de mana tá cheio. Ele vai gastando os cristais. E aí ele volta pro receptor aqui, o cristal. Entra no carregador. Do carregador vai pro meu buffer aqui. E do buffer volta de novo aqui pra fornalha. Tá? Pra produzir mais tubulação de mana. Tá? E aí eu vou manter sempre 200 aqui armazenado pra gente poder fazer todo esse trabalho aí o tempo todo. Olha lá. Tá parada aqui a produção. Por quê? Porque eu tô primeiro enchendo aqui com o tijolo de mana. Tá? E a produção sempre sai primeiro porque precisa de menos recurso. E o... E o cristal de... Quer dizer, o cristal de mana é produzido e é deixado aqui dentro. Porque aí o tijolo de mana usa um cristal de mana. Então é ao mesmo tempo que tá acontecendo. Só quando aqui tiver cheio... Tá que nem agora. Tá cheio aí vai voltar a produzir cristal. Aqui agora. Assim que encher a quantidade de tijolo de mana aqui, né? De 10 tijolos de mana. Aí quando aqui tiver cheio vai voltar a produzir cristal e vai voltar pra cá. Pra esse esquema aqui. Então dessa maneira aqui eu já posso até tirar isso aqui, ó. Porque aí todos os cristais produzidos... Eles vão pra fabricação de... De tubulação. Isso aqui eu posso retirar tudo. Isso aqui também eu já posso tirar. Não tô mais usando nada disso aqui. Ali não, que ali tem coisa ainda. Se não me engano tem cereal ali dentro. Tá? Se tá me atrapalhando eu posso usar a ferramenta de movimentação agora, né? Aperto a tecla M aqui. E mando pro outro lugar. Ah, isso aqui que não vai me atrapalhar no momento. Vou mandar pra cá, por exemplo. Opa, peraí que faltou. Aí. E aí ele vem pra cá com os recursos dentro, tá? Então se você quiser movimentar alguma coisa. Alguma construção. Você pode usar a tecla M. Pra tirar os recursos e guardar no lugar onde você queira guardar. Aqui tá tudo certo. Eles tão produzindo bastante prego aqui. Aqui tá dando conta. Estão colhendo ferro aqui. Aqui tá produzindo a pedra polida. Tá de boa. Tá reabastecendo aqui. Um. É, já tenho o suficiente aqui. Já tô com 50. Como é que tá minha produção de tábuas? Eu já tenho 200 tábuas. Agora tá aqui, ó. Tá entrando aqui de novo. E minha felicidade. Já bateu 390%. Tá? E agora eu tô fazendo quase todas as entregas, ó. Só falta aqui tecido. Tem que produzir mais tecido. Tá muito lento minha produção de tecido. Como é que tá a lã aqui. A entrega da lã. Tá boa. Deixa eu ver esses pastos aqui. Como é que tá a velocidade deles. Produção. 750%. Que dava melhorar mais ainda. O templo da terra. E a gente tem o templo da terra disponível. Tá? Só que antes eu preciso fazer... Algumas pesquisas. Deixa eu ver. Aqui tá produzindo bastante. Eu podia dar uma melhorada, né? Porque às vezes aqui a roda tá... Tá ficando parada. Não. Acho que tá. Tá ok. Tá ok aqui a produção. Aqui também. Tá produzindo... Sem parar. Aqui eu troquei tudo. As esteiras. Aqui tá beleza. Ah, aqui eu tô mandando tecido pra cá. Pra produzir os curativos. Por isso que diminuiu a minha quantidade de pano. Chegando até aqui. Se eu fizer mais um layout desse aqui. Vai ficar o bicho, hein? Se eu fizer mais um layout desse aqui. Vai ficar da hora. Só que... O que eu quero fazer agora? Estamos fazendo as entregas. Tá ok. Eu quero melhorar. Minha capacidade de entrega. Eu não tô entregando mais o suficiente de... Placa de madeira. Tijolo de madeira. Placa de ferro. E placa de madeira reforçada. Esse daqui não tá chegando o suficiente. Tá? Pra aumentar mais um de felicidade. Cheguei a 410% já. Minha produção. Tá? Só ficar de olho aqui. Enquanto eu tiver tubulação de mana aqui. Tá tudo certo. Aqui ele vai repondo a mana. Vai jogando pra cá. Ele manda pra cá. E manda pra cá. Pra fornalha. E a fornalha volta a produzir. Porém, tá travada, né? A transmissão tá travada. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar... É... Vou colocar o tesouro aqui. E eu vou colocar aqui, ó... Um receptor. Então... Aqui vai ficar um silo. Espaço. Vou colocar um receptor aqui, ó. Vamos pôr a tubulação de mana pra cá. Pra cá. Os blocos logísticos funcionam normalmente, tá? Nos tubos de mana, tá? E aqui eu vou copiar esse silo. Aqui. Aqui eu vou copiar isso. E aqui eu vou pôr um receptor. Pra não parar a minha produção de lanterna. Aqui não precisa de carregador, tá? Porque já tá carregado. É só o receptor. Aí. Boa. E aí, o que vai acontecer aqui agora? Só vai passar pra cá quando eu gastar aqui, ó. Então eu preciso de cristal de mana aqui. Pra continuar a minha produção dos tubos. Tá? E... O que aconteceu aqui? Que parou? O que é que parou aqui? Minha produção parou? Acabou o prego? Não. O que aconteceu? Eita. Acabou o ferro. Caramba, eles gastaram todo o ferro. Peraí. Ah, aqui eu tô produzindo agora tubulação sem parar. Total, 557 moedas. Entendi. Eu preciso melhorar a minha produção de barra de ferro. Eu sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou colocar mais uma fornalha aqui. Vou colocar colada nessa aqui mesmo. Aqui. Não, não. Pra lá. Agora eu tenho que tirar essas aqui. Senão... Aí. Aqui eu vou produzir placa de ferro. Eu queria colocar uma mina aqui, ó. Uma mina aqui seria perfeita. Eu tenho material. Eu tenho material. 52, 62. O ponto perfeito de extração seria aqui, ó. Seria aqui. Eu teria que remover... Esses três recursos aqui. E nivelar o terreno. Sem travar. Ih, travou. Vamos, joguinho. Olha o que o jogo me aprontou. Fiz um obelisco. Que da hora. Dá até vontade de deixar aqui, mas eu não posso deixar aqui não. Vai me atrapalhar muito. É... Nivelar o terreno. Deu uma travada bonita. Vai travar de novo aqui pra nivelar, né? Aí, pronto. Consegui resolver. É... Agora é só continuar nivelando aqui. Foi aqueles três ali, né? Caramba, deu... Deu um trabalhinho. Colocar a mina aqui. Foi dinheiro, hein? Caramba, eu não prestei atenção, mas... Eu acho que foi uns 25 mil que gastou aqui. Essa brincadeirinha aí. Cadê a mina? Até me perdi aqui. Colocar a mina aqui. Ela vai pegar... Minério de ferro. Como é que ficou a porcentagem de produção? Não dá pra saber ainda, porque já... Nossa, foi muito rápido que pegou os 10. Eu vou mandar isso aqui tudo pra lá. Queria mandar em linha reta. Linha reta vai dar aonde? Uts. É quieto. Eu acho que talvez uma só não vai dar conta. Porque aqui a velocidade de extração vai ser muito rápida. Olha lá. Opa, liberou. A extração elemental, ok. Vai ficar pro próximo episódio. Só que... Muito rápido isso aqui. Eu preciso abastecer aqui com carvão também. Aqui tá facinho. Aqui é só eu colocar um divisor aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto. Aqui eu coloco dois divisores. Delete isso aqui. Coloco aqui. Um divisor aqui. Um divisor aqui. Pronto. Aí vai ter carvão pra todo mundo. Aqui é placa. E aqui um agarrador. Vou trocar aqui também. Aqui eu comecei a troca. Aí. É tudo de metal. Já que começou, não para não. Aqui eu não tô nem usando essa área aqui. Porque eu não tô produzindo mais prego desse lado. E agora precisa chegar as placas de metal aqui, né? Pra continuar a produção de... Então eu vou fazer o seguinte. Como aqui a demanda é alta... Deixa eu ver. Eu tenho esses aqui armazenados. É buffer, tá? Esses aqui são buffer. Só preciso voltar a produzir essa placa aqui, ó. Deixa eu ver. Como a demanda aqui é alta... E aqui nunca vai parar de produzir tubo. Porque o tubo eu tô produzindo... Pra produzir o tubo de mana. Eu preciso dedicar essa... Essa produção aqui, na verdade. Ela precisa ser dedicada... Pra cá. Então aqui... Tá errado. Aqui. Vou puxar aqui uma produção. No próximo... Próxima base que eu for fazer. O que eu vou fazer? Eu vou... Criar... Linhas de produção... Main bus, né? Vou criar... Opa! Tem que ser pilar. Se eu for fazer daqui, tem que ser pilar. Então são... Um, dois, três pilares. Um andame. Um bloquinho mais alto aqui, não ficou não? Na verdade, eu posso tirar esse aqui. E esse aqui. E aqui eu faço direto... Peraí... Daqui... Pra cá. E agora eu puxo ao contrário, né? Claro. Tiro ali. Ok. E aí a produção de placa vai ser dedicada... Pra cá. Esse aqui eu tiro. Perfeito. Tem que ser dedicada aqui o negócio. Pode ser bagunçada assim, não. Beleza. Agora tá incessante a produção de placa. Incessante a produção de tubulação de mana. Isso vai me produzir moeda roxa incessante. Eu acho que eu tenho alguma pesquisa pra colocar pra fazer. E finalizar esse episódio. Porque senão... Não termina hoje. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? Tá parado aqui. Vamos ver qual é a pesquisa que... Aí, tá vendo? Liberou todas as pesquisas agora. Mas todas precisam de purificação. Tá? Todas precisam de purificação. Então no próximo episódio a gente vai entrar nessa parte aí. Então vou colocar a logística avançada aqui pra fazer. Que não gasta nada. Só gasta... É... Papel. E vou... Liberar aqui todas as pesquisas. Em tudo. Porque assim que a gente começar a refinar o... O material aqui, né? Opa. Não sei o que. Cliquei no último ali sem querer. É... Já vou começar a liberar a purificação do... Dos cristais. Das lascas, né? Pedra de fogo. Pedra de terra. Pedra de... Água. E falta de ar. Eu não tenho ar no mapa? Tenho. Tá aqui, ó. Tenho pedra de ar também. Beleza? Então... Estamos aí quase a 400% de produção. Vamos tentar dar uma melhorada nisso aí ainda. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.